Uma equipe da Polícia Militar do 25º Batalhão realizava seu trabalho de patrulhamento no Conjunto Habitacional Sonho Meu quando suspeitaram de um garoto e na abordagem ao mesmo foi encontrada uma pequena porção de maconha. Uma mulher que reside na casa autorizou a entrada dos policiais e em revista na residência, produtos roubados de um imóvel na cidade de Perobal foram recuperados. A equipe em patrulhamento pelo bairro Sonho Meu tem conhecimento em algumas residências que ocorre movimentação possivelmente local de tráfico de drogas. E passando ali naquela residência a equipe viu alguns indivíduos em atitudes suspeitas na frente da residência, deu voz de abordagem um dos indivíduos já tentou correr para dentro da residência a equipe fez a abordagem, realizou a abordagem foi dispensado algumas substâncias entorpecentes no momento da abordagem e na residência tinha uma mulher, a equipe realizou a abordagem nessa mulher, questionado se tinha alguma coisa ali dentro ela falou que não e logo em seguida a equipe localizou os objetos aí. Para os policiais, a mulher disse que os itens apreendidos pertencem a outro morador, na qual ela não soube precisar o nome e nem mesmo onde encontrava o suspeito. Os produtos recuperados ali pertencem a uma família no município de Perobal onde aconteceu um roubo na madrugada de sábado. Na ocasião, foi roubado este aparelho de televisor de 47 polegadas e várias bijuterias, produtos recuperados e entregues à vítima. Na casa, foi encontrado também algumas garrafas de bebidas já vazias as quais também foi reconhecido pelas vítimas. Tinha num canto lá escondido uma televisão, algumas semijóias a equipe questionou a moradora da residência, qual seria a procedência ela não soube explicar e lembrou que semana passada ocorreu um roubo na cidade de Perobal e os objetos aí seriam possivelmente os mesmos levados lá de Perobal. Inclusive, a vítima acabou reconhecendo, vocês conseguiram localizar a vítima? Isso, a equipe fez contato lá com o Perobal, com o destacamento policial de Perobal e fez contato com a vítima que mostrou fotos dos produtos recuperados ali e daí foi identificado pelas vítimas mesmo. Na madrugada de sábado, quando aconteceu o roubo, a nossa equipe acompanhou o trabalho da polícia militar, onde este veículo Chevette, que foi usado no crime foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Já a caminhoneta, que foi tomada em assalto, foi recuperado na avenida Doutor Ângelo Moreira da Fonseca e entregue à família. A mulher encontrada na casa foi encaminhada como testemunha e o garoto de 15 anos era usuário. Isso aí, os usuários que estavam na residência e mais essa mulher aí foi encaminhada aí para a delegacia para as providências. Ela chegou a dar algum detalhe aí de quem seria, de que forma que ela conseguiu aí os produtos? Não, ela só tentou falar que ganhou de um parente ou comprou de alguém, nada muito com certeza. Aí mesmo assim ela foi encaminhada, outros encaminhados aí por uso de entorpecente? Isso, aí foi encaminhada ali por estar com os objetos e pela situação aí de tráfico de drogas também. Encaminhado também em droga então? Isso, foi encaminhada uma pequena quantidade ali que já possivelmente do crime do tráfico de drogas. Agora quanto ao produto aí que foi recuperado, uma TV, outros produtos aí quais são? Foi uma televisão de 47 polegadas, algumas semijóias e na residência também tinha algumas garrafas de bebida bem atípico de comercialização que as vítimas também identificaram. Ali tinha algo bem específico que seria uma cachaça artesanal, que foi identificado pela vítima também. Música Música